Fala do nosso representante no surf, né? Que é o Gabriel Medina. Campeão mundial. Campeão mundial. Garantia de medalha. Ah, com certeza. Era? Isso se... Era garantia de medalha, né? Agora eu já não sei de mais nada. Isso vai depender da Yasmin Brunet, né? Na verdade, dependia do COBE. É. O COBE-T Olímpico Brasileiro. O COBE já foi lá e puxou o tapete. Puxou o tapete. Agora, aí ó, nosso campeão mundial de surf. Teve uma fase maravilhosa. Depois acabou caindo aí. Aí ele trocou de técnico, que antigamente era o padrasto dele. Agora ele tá com um cara novo. E na teoria, o que ele costuma dizer é que essa volta triunfal dele tem o nome. Yasmin Brunet. Yasmin Brunet, hein? Esse é o nome. Esse é o nome da emoção. E na hora de... Eles estavam contando que ia ter público. Quando cancelou o público externo de outros países, decidiram que só poderiam entrar no país os atletas e os staffs. Ele escreveu a Yasmin Brunet como staff dele. Mas o COBE não aceitou, não. Não querendo deixar. O que ele tá alegando é o seguinte, que alguns atletas vão sim levar a Juliana, acompanhando-se. E aí a dele tão querendo barrar e aí ele tá falando que vai interferir. E aí agora o Gabriel Medina tá tentando aí ver se consegue alguma manobra, entendeu, né? Uma manobra diferente pra ver se consegue levar a Yasmin Brunet. Só que assim, os exemplos que ele deu de pessoas que estão levando seus cônjuges, eles são técnicos, né? Pois é. Não é qualquer pessoa. Eu tô falando do técnico levando... Ele falou de uma ginasta americana, o cara é técnico dela. Ele não é marido dela. Só. E agora? Então, o que a gente sabe é que ele já falou que ele não vai estar 100% ali. E que a queda de rendimento dele sem a presença dela... Será? Eu acho que é só uma pressão, viu? Eu acho que é só uma pressão que ele tá colocando. Não tem nada a ver. Porque pode ser a inspiração dele, né? Com certeza. Até ver porque Yasmin Brunet, né, gente? Inspira qualquer um. Mas... Você não falou isso não, falou? Não é, Juliana? Ele falou isso ao ouvido. Mas assim, é... Lembrando, gente, ela não é técnica dele. Ela não é staff dele. Ela não tem absolutamente nada a ver com esporte. Ela é esposa dele. E com certeza pode ser uma boa conselheira. Pode ser uma boa ouvinte. Verdade. É... Ah, gente. Todo mundo já se apaixonou, né? Você tá vivendo uma fase de amor, de paixão. Acontece, gente. Mas eu acho que é só uma pressão, viu, Ju? Acho que é só uma pressão. Mas tá dando o que falar. Tem gente falando que não, já deu. Já tá chato esse assunto. Aí o pessoal no Twitter tá comentando bastante. É porque isso tá desde o começo, né? Primeiro, é... Ah, ele... A COB estava em avaliação. Aí a COB negou. Aí ele entrou com recurso. Aí tentou levar ela como público. Aí proibiram a entrada dela. Não estão liberando pra entrar. Aí tinha aquele negócio de Karate Kid, né? Tira casaco, põe casaco. Aí fica nisso. E agora ele já está lá. E ele fez, mais uma vez, outra declaração no Twitter, falando que ele está lá, mas ele não está 100% e o Brasil não conta 100% com ele. por causa dessa traição da COB. Não, já deu, né? A Marinha tá falando. Amassa logo esse trem. Eu acho que, assim, é um chororô. Nós temos um atleta de alto rendimento. O cara é campeão mundial. Acho que é três vezes. É tricampeão mundial de ser. Pois é. Aí vai ficar nisso aí. Ah, não, gente. Eu acho que... Ela é muito bonita. Pode ser muito parceira. Mas eu acho que uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa, né? E outra coisa é outra coisa. Você já pensou se virar moda, Israel? Não é mesmo? Todo mundo... A redação, a gente vai ter que dobrar os lugares da redação? Os cônjuges têm que estar aqui para a gente poder render 100%. Eu nem... Já pensou. Já pensou? A Marinha disse que não vem sem o patrão. Ah, não vem mais trabalhar. Não rende nada. Eu acho que é importante. A gente tem a parte do agro, a gente tem ele aqui na redação. Não, da porteira para fora, da porteira para dentro. Ai, ai. Massa esse trem aí logo. Eu não quero mais falar desse assunto. Tchau. Tchau, Medina.